Presidente, na sequência eu peço um espaço, depois da deputada Jandira, para poder fazer uma breve comunicação a respeito do encaminhamento, da votação do senador Vital do Reigo, que concorre à vaga ao Tribunal de Contas da União. Presidente, eu já estava inscrita para vir a esta tribuna para falar de alguns temas importantes que considero que circundaram a todos nós durante a semana e particularmente no Rio de Janeiro. Mas antes de entrar nesse debate, eu gostaria de apelar à mesa que reflita junto com este Congresso sobre o episódio que ocorreu hoje neste plenário. Nós estamos vivendo um processo político onde não há mais limites, não há mais escrúpulos e não há mais referência do respeito à opinião, do respeito ao uso da tribuna, do respeito às mulheres e às mulheres parlamentares. A deputada Maria do Rosário hoje, no seu direito de parlamentar, veio a esta tribuna falar do trabalho da Comissão da Verdade, um importante passo dado por este país, passo que a América Latina inteira já deu, não só com memória, verdade e justiça com punição de torturadores. Aqui nós ainda estamos na primeira fase de apurar os fatos, de apurar os arquivos e de ter um primeiro relatório da Comissão da Verdade. Deputada Maria do Rosário, ex-ministra de Direitos Humanos, vem a esta tribuna falar deste trabalho e é seguida pelo deputado Jair Bolsonaro, que diz que não a estupraria porque ela não merece. Ora, este parlamento não pode ter um estuprador entre os seus quadros, ou que se admita como tal, ou que se reconheça como um criminoso. Isso aqui virou o que, presidente? Esta casa vai conceber a presença de um deputado que ameaça de estupro uma parlamentar que dá sua opinião nesta tribuna e o parlamentar usa do microfone do parlamento brasileiro para ameaçar de estupro uma parlamentar e se reconhece como um criminoso e ainda diz que não a estupraria porque não merece. Isso não é admissível dentro do parlamento brasileiro. Nenhum deputado aqui, mulher ou homem, pode admitir um comportamento desse tipo. Ninguém. Aqui não é um problema de governo e oposição. Aqui é um problema muito mais grave. Nós estamos convivendo aqui com um criminoso, explícito, autoconfesso e que precisa ter uma punição do parlamento brasileiro. Eu, em nome da bancada do PCdoB, que já conversou sobre o assunto, entraremos hoje na comissão de ética para pedir a cassação do deputado Bolsonaro. Não é admissível um comportamento desse e que a Câmara, sim, absorva como se fosse natural, como se fosse um comportamento folclórico do torturador, que aqui se reconhece como tal deputado Bolsonaro, que além de torturador agora é estuprador também. Então, essa Câmara precisa tomar uma atitude. Nós entraremos na comissão de ética e espero sinceramente que este parlamento, ao final de tantos anos de violação de direitos, de agressão e de desrespeito, tome uma atitude em relação a esse deputado. Por fim, deputado Inocêncio, eu gostaria apenas de registrar aqui que ontem, no Rio de Janeiro, nós fizemos um reencontro com as ruas de várias lideranças políticas, de movimentos culturais e movimentos sociais e que nós ali levantamos bandeiras democráticas, porque contra o fascismo só tem um jeito, botar o povo na rua e levantar bandeiras democráticas. E nós levantamos a bandeira da reforma política e da comunicação e lá estavam trabalhadores da EBC, trabalhadores da comunicação pública brasileira, que hoje fazem uma paralisação para pedir atenção ao seu trabalho, para pedir a valorização do seu trabalho para que se cumpra o acordo que foi feito com a empresa. O governo precisa tentar, o governo botou um naco no monopólio da comunicação quando criou a EBC, que trabalha com educação, com cultura, mas que precisa de orçamento, precisa valorizar os seus trabalhadores, precisa cumprir acordos coletivos para que esses trabalhadores tenham autonomia para exercer a sua competência como profissionais e precisam ter cada vez mais resposta do governo federal e da própria empresa EBC, para que esse naco de comunicação pública, que não é estatal, mas é pública, que hoje vigora no Brasil, possa crescer, possa ser valorizado e possa dar conta das suas tarefas de educação, de cultura, de jornalismo, com autonomia e com a valorização dos seus trabalhadores. Obrigada, presidente. Vossa Excelência, precisa fazer uma repretação para que a mesa possa tomar uma decisão para uma comunicação de liderança pela liderança da minoria. Concedo a palavra ao luxo deputado domingo sábio. Sua Excelência dispõe de seis minutos na tribuna. Senhor presidente.